Será? Será que eu me sabe? Quero ver no Unicampo aí, ó Se eu der mais de dois toques na bola Mas nunca jogo bola na vida Porra! Parou pra ele? E ele? Uma perna bateu na outra Agora, Duzinho! Calma, Duzinho Aí é do futebol, hein? Aí é do futebol, hein? Eu quero que você me arrumasse, pô Trazer um goleiro de responsa Cara, você me arruma a barreira, pô Só mais eu agarrando ali Agora! Graças, pega a bola aqui, ó Agora? Boa! É bom! Você não passou Na bola, quem sabe, pô E aí, Duzinho, o total de dois toque na bola, né? Vai jogar mais, né, Duzinho? Como você falou? É bom dia Eu vou jogar porque tem que jogar Tá foda, hein? Botou o cara no lugar que bateu, tá foda, hein? Ó, não mexa não Boa! Boa! Vou deixar, Duzinho, vai arrumar sozinha Ficão lá, senão Aquela desgraça Pede a bola Boa! 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 Agora, agora! Boa! 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 Vai ser entregue o jogo! Não faz jogo não! Você deve! Mas foi 1x1!